Porque tu chora, só viola quando eu canto Se é saudade você sofre como eu Às vezes choro recordando meu passado Você viola, chora, mata um tirasseiro Chora, viola o seu tronco de madeira E nos seus galhos já dão flores quebrilindos Chora, viola, encoçada no meu peito Você na mata abrigou os passarinhos Minha viola, com suas cordas de aço Embunhada nos meus braços Lembrando o que passou Minha viola, que sempre chora comigo Os passarinhos foi abrindo Respiria do interior Chora, viola o seu tronco de madeira E nos seus galhos já dão flores quebrilindos Chora, viola, encostada no meu peito Você na mata abrigou os passarinhos Minha viola, com suas cordas de aço Embunhada nos meus braços Lembra o tempo em que passou Minha viola, que sempre chora comigo Nos passarinhos foi abrigo Respiria do interior Chora, viola o seu tronco de madeira E nos seus galhos já dão flores quebrilindos Chora, viola, encostada no meu peito Você na mata abrigou os passarinhos E nos seus galhos já dão flores quebrilindos oler Text though